Uma palavra à vereadora Línia, para a aula desse dia, de tanta gravação. Boa noite, presidente da Câmara, Marcelo. Boa noite, Ciro, presidente da casa. Boa noite, todos os presidentes, demais vereadores, público presente, munícipes. Pedro, tudo bem? Eu gostaria de saber qual o critério utilizado para vocês para cobrar como água comercial. Porque eu recebi uma reclamação de uma moradora de boa sorte. Ela tem uma casa na RJ, uma casa até humilde, né? E foram cobrados quatro pontos de comércio na casa dela. E ela tem poço, ela não usa a água do Rio, ela tem o hidrômetro para caso ela precise usar, ela possui. E ela chegou aí no escritório para reclamar, que disseram para ela que não tinha jeito. E chegou para ela sem usar nenhuma gota d'água do hidrômetro, porque ela tem poço, uma conta de R$ 1.234,00. A tarifa comercial é o valor dela estabelecido em tabela. A tabela está estabelecida com a concentração da tabela que é aprovada por ela. Nesse caso, se você puder passar uma atividade aberta ou para a cadeira, a gente vai dar um detalhe que o outro. Mas aí eu queria aproveitar só para dizer duas coisas, em relação à tarifa comercial. A gente tem uma tarifa, um para pequeno comércio, que é para consumo de até 10 metros públicos, para aquela pequena loja voltada para a rua, que não tem, que usa água, digamos assim, na produção dela. Vamos dizer que tem uma pequena loja de roupa, por exemplo, que não vai usar tanta água. É o valor mais baixo, porque o valor da tarifa comercial é mais alto que a tarifa residencial. Então, para esses pequenos comerciantes, pequenos comércios, que tem, vamos dizer, até 10 metros públicos, a gente tem uma tarifa diferenciada. E aí, qualquer pequeno comerciante pode acessar qualquer cara de atendimento com nossas lojas, etc. A gente vai até o local, faz uma consultoria e, enquadrando o risco inteiro, a gente consegue abaixar o consumo. Doutor, por exemplo, se não a advocacia é primeiro e nasce a pouca água. E estou pagando alto. Então, o consumo é baixinho, tá? Pois é, estou pagando bem em cima. E tem que ser um consumo baixo, tá? Tem que ser até mesmo. Tem que ser um consumo baixo, tá? Então, fica em cima dessa tarifa especial, de pequenos comerciantes, fica em cima do consumo. É pedido, é, a régua que a regra é essa, não? A regra não, não é em cima do consumo. A regra é para que o comerciante tenha direito a ser enquadrado em um pequeno comércio, que tem essa tarifa diferenciada, ele só pode consumir até 10 metros públicos, porque ele está tudo aqui, porque ele está na pequena loja. E a presença da localização e tal. É, tem que ser, é, tem que ser, é, tem que ser, é, tem que ser, é, tem que buscar isso na... Tem que buscar isso com a gente, porque, assim como o social, vocês que não falam de que a pessoa está fazendo um parâmetro critério, e é claro, aí, o que a gente já viu, é que muitas, a gente tem que ir a fazer uma bisturinha, tem um caso que eu já vi, no mesmo lote, tinha uma lojinha pequena e atrás tinha um lado a jato, então assim, com a bisturinha, você vai se identificar o que está acontecendo, é, vai se dar um custo na teléria do preço, a gente, mas no pequeno, o cara não vai tomar banho, vai ser um consumo menor mesmo, então, às vezes, o público é mais paciente que o mais pequeno se empadrada nesse critério. Ah, ok, obrigado. Ah, Pedro, mais uma pergunta, como ela falou ali, a pessoa não consome, tem um poço e ela tem que pagar água? E não é comercial, é? Não, ele está errado, isso é roubo. Calma, mas aí, aí nós vamos chegar, Zé, aí nós vamos chegar... Se a pessoa não consome, não tem água, ela usa a água do poço e ela tem que pagar? Aí nós vamos chegar na questão do poço. Ela paga a água e paga a energia. Aí nós vamos chegar na questão do poço, Zé, que é o outro ponto que eu queria falar, o que eu queria falar. A questão do cadastro pode ser que tenha tido um erro na hora do cadastramento. Só para deixar claro que eu falei com o Renan, ele já resolveu, já, depois que ela foi lá e não conseguiu, aí eu falei com o Renan e ele já resolveu para a gente. Ah, pronto. Obrigado, Zé, ótimo, não resolveu. Mas aí, Zé, qual que é a questão do poço, tá? E aí, volto a dizer, não sou eu que estou falando, é uma questão de legislação, é uma questão de regulação. A gente tem, pela lei de saneamento e pelo nosso contrato, a agência regulatória definida, o usuário é obrigado a se ligar na sua rede, porque a gente está lá disponível, obrigado. Não sou eu que estou... Isso não é uma regra que eu inventei, isso é uma regra que está lá no marco de saneamento, ele é obrigado a se ligar. O tema do poço, ele só pode, porque o poço tem que estar otorgado, senão é uma ligação regular do poço, mas nós estamos com o problema de greia e de fiscalização. O segundo é, ainda que o poço seja otorgado, o usuário só pode usar aquele poço para lavar, para pegar planta, para lavar e tal, porque aquela água ali não é potável. Você pode colocar até a saúde do usuário em risco de usar um poço, principalmente se ele não estiver otorgado, mas é que tem que ter uma análise daquela água que foi feita. Então, não é uma questão de saúde pública, não é uma questão de legislação que a gente está vinculado a ela. Eu vou ser sincero, não concordo. O secretário de 666 esteve aqui outro dia e ele disse para a gente que hoje não tem mais regulamentação para fazer poço. Você pode fazer o poço artesiano, pode fazer o poço e que não tem que autorizar, ninguém autorizar. Mas ainda assim tem que estar ligado à minha rede. Bom, aí já fugiu da democracia. Eu acho que assim, você tem que usar aquilo que você quer usar numa democracia. Você não pode simplesmente obrigar. Se a mulher não quiser usar a água, eu não vou usar. Ou varrer com pó, com energia, está errado. Aí eu não concordo. Não, não pode. Dessa forma, você obrigar a pessoa a usar. Assim, é uma questão, volto a dizer, é uma questão normativa e legislativa. A gente segue o que está no trato, não posso fazer nada diferente do que está aí. O que está no trato, não posso fazer nada diferente do que está no trato, não posso fazer nada diferente do que está no trato. Estou aqui pela CAM. Boa noite, superintendente Pedro. Muito bom receber o senhor e a sua equipe nesta noite. Quero iniciar a minha fala aqui agradecendo o senhor quando eu tenho alguma dificuldade, de algum município, que me leva. A sua equipe sempre me atendeu bem, então, sei da dificuldade que uma empresa leva, como qualquer cidadão, qualquer empresa, mas tenho algumas demandas do município, né? E, na verdade, algumas, o vereador Rademi, que somos do mesmo distrito de Santa Rita da Floresta, já passou para o senhor, o senhor já respondeu. Eu, mas tenho aqui a demanda, por exemplo, que eu acho que é superimportante para todos os municípios, não só aqui do município de Cantagala, mas acredito que em outros municípios, que eu sou muito cobrado e as pessoas me perguntarem o seguinte, é, vereador, eu estou ouvindo dizer aí que nós vamos ser cobrados aí o tratamento de esgoto, né? E uns acham que isso já vai acontecer amanhã, outros acham que já está acontecendo. Então, eu me preocupo muito com isso e, na minha opinião, né, eu acho que para haver cobrança você tem que prestar o serviço, né? Mas há casos aí de pessoas dizendo que lá no contrato já existe uma forma que pode se cobrar. Então, isso está trazendo aí um pânico, né, a população, porque até mesmo a população mais carente, porque, você já pensou, se dorme a sua conta d'água para a noite e para o dia, vai trazer uma séria dificuldade para a população. é, outra aí existe lá em Santa Rita da Floresta, né, é, antes da Água do Rio e continua com a Água do Rio, né? As pessoas, antes era um tratamento particular e não havia, antes dessa idade, existe um tratamento particular e não havia essa, essa cobrança de alguns populares, de algumas pessoas, né, estou dizendo um todo, mas uma boa parte da população cobra lá em Santa Rita da Floresta que a água tem mau cheiro, né, tem um cheiro muito forte, não vou dizer nem mau cheiro, um cheiro muito forte, né, e que a água é difícil de poder ser consumida. Eu tenho uma propriedade que muitas pessoas da rua vão põe a água no meu sítio, né, para poder fazer a sua própria alimentação, escovar a dente, fazer a sua higiene diária lá. Então, isso é o, é uma demanda que eu trago para o senhor. Tem também uma município lá, que tem um caso lá, que eu não estou aqui, é, tenho certeza, isso aqui é uma, uma, é um, é uma reclamação, não sei se isso já foi resolvido, mas eu vou procurar saber e vou levar para o senhor, né, que é um caso, uma casa que a pessoa não mora nessa casa, quer dizer, dias ou alguns dias dorme lá, ou às vezes nem dorme nesta casa, e tem, usa o poço artesiano e que tem cobrança de 400 reais mensais, né, então, eu não, não, não tem a conta em mão, né, a pessoa me ligou, me pediu que eu fizesse essa pergunta, vou procurar essas contas para poder passar para o senhor, porque eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho certeza, mas é um ministro que me pediu, que fizesse essa pergunta, por que acontece isso. Teve outro ministro que me perguntou o seguinte também, é, tem uma casa, pago uma conta mínima de água, né, uma conta normal de água, ponho um freezer na minha garagem, passo a vender açaí, passo a alguém da água do Rio, passo a pagar conta comercial, afinal, eu tenho que pagar uma conta comercial ou não? Isso é uma questão de outro ministro. E a grande preocupação minha mesmo é essa aí da rede de tratamento de esboto, né, e o atendimento da empresa para comigo tem sido cordial. Agora, tenho também, lá como o VDM que disse aqui, que foi o caso lá da água para a praça. Tem mais de anos, inclusive, passei para o Edirne, né, mandei um foto, o Edirne disse que ia tomar presidência, depois foi para o Tiago, e acredito que esteja na empresa ainda, ele tratou educadamente, né, disse que ia resolver essa situação, e, enfim, se não estivesse, a nossa praça estaria morrendo, continuando morrendo. A grama já se acabou, vai ter que reformar a praça, na verdade, né. Então, espero que um comprometimento do senhor, que é o superintendente-geral, né, a gente possa ser atendido. E quanto aí a demanda das, que foi falado aí sobre a conta básica, né, de ajudar aí as pessoas carentes, né, eu não sei se seria suficiente só o cadastro, né, da assistência social das pessoas que recebem a sua cesta básica, porque eu acho que aí, daí, não tem prova maior do que a pessoa é carente, não sei se já acontece na empresa. Desde já, muito obrigado, e que Deus abençoe a todos nós nessa noite. Eu solicito, antes de o Pedro fazer as considerações, se eu já posso também fazer as considerações finais, para que a gente possa estar utilizando outro tema aqui, que é o transporte interrubano. Muito bem. Obrigado.